Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining, consultor de vendas de caminhões seminovos na DAF e Viatrunk, só que hoje eu estou aqui no estande da Mercedes-Benz. Vou tirar o fone de ouvido, porque vou falar com o meu grande amigo Edson. E aí Edson, tudo bem? Tudo bom, prazer, Dantas, tê-lo aqui novamente conosco. Que bom, cara, é um prazer, ele é todo meu. Que bom, que bom estar aqui com vocês. Esse aqui é o 33? 51. Esse aqui é o novo produto que a Mercedes-Benz lançou no mercado para substituir todas as operações onde o 33-44, o Axor, atendia em operações off-road. E esse é o veículo que vai atender 2023 adiante. Que legal, que bacana, show de bola. Aqui é o painel digital, porém com mostradores analógicos, né? E aqui em cima, pessoal, não dá pra ver na câmera, mas é o seguinte, deixa eu deixar uma posição, agora dá pra ver aqui, mais ou menos. Deixa eu deixar uma posição que dê pra ver. O fundo em azul são os menus, não é Edson? Isso, são as pastas, são onde você entra. E aí eu vou navegando nas pastas, certo? Isso, do computador de bordo. Do computador de bordo. Esse agora vem com eco-suporte, onde o condutor pode estar interagindo com o veículo e melhorando sua condução diária, tá ok? Ah, que legal, que legal. No final do turno ele pode zerar pra passar para o próximo condutor. Que bacana, muito bom. Isso independe do flitboard, tá? Dispositíveis móveis, dispositivos móveis, manutenção, que é o sistema telegente, né? Sim. Que ele calcula a manutenção de acordo com as solicitações do trem de força, expressões de reserva do ar comprimido e aqui os materiais auxiliares. E aí você vai navegando nos menus, né? Conforme tem as barrinhas, né Edson? Eu navego através desses botões aqui, tá pessoal? A gente vai navegando toda vez que aparecem as barrinhas laterais. Botões que estão no volante multimídia. Aqui ó, os botões que o Edson... Multimídia que acessa o multifuncional do volante que acessa o multimídia do painel. Lembrando que pra escamotear é o pedalzinho que fica aqui? Justamente. O pedalzinho, só que tá sem ar, né pessoal? Não dá pra escamotear o volante, tá? E aqui é o controle do... Piloto automático e limitador. E atende o telefone também pelo Bluetooth. Que legal, cara. E freio de estacionamento... Eletrônico. Eletrônico. Esse aqui é o freio do semi-reboque, tá ok? Hum, legal. E esse aqui é o freio de estacionamento eletrônico. Que bacana. Partida start-stop. Partida start-stop. Série, tá? E aqui você tem pra desligar o ABS. Né? Isso, o ABS, controle de tração. Controle de tração off aqui, né? Isso, justamente. E esse aqui? Esse aí é o... Esse aqui é o... É o... O tartaruga que fala, né? Modo manobra? Modo manobra. Ah, tá. O auxílio de partida em rampa e o modo balanceio. Balanceio. Que legal, cara. Som de bola. E aqui é... Mais pra... Aqui é onde você tem o comando da transmissão automatizada, né? Justamente. Que legal. Marcha frente. Frente. Neutro. Marcha ré. Marcha ré. Segurando o modo manual. Ou automático. Dando um toque. Ou modo automatizado. Ah, tá. Legal. Puxa. Fri o motor também. Que bacana. Marcha acima. E marcha abaixo. E marcha abaixo. Show de bola, cara. Que legal. E aqui N1, pessoal. É split baixo. Deixa eu ver se ele vai... N2 split alto, tá? Beleza, pessoal? Então nós temos split alto, split baixo. Porque é uma caixa grande, né? Isso aqui é a que caixa? Que é a G... G340. 340. 340. A nova é... É a G340. Preparada só para o mundo off-road, né? Nossa, que bacana, Edson. Show de bola o caminhãozão, hein? Foi bom, né? Olha. Climatizador. Tacógrafo eletrônico. As lâmpadas cortesia. Temos uma cama também aqui, ó. Ah, tem uma caminha, né? Que bacana, cara. Temos a cama. Porque é uma cabine estendida, né? Isso, uma cabine estendida. Bacana. O condutor aí vai fazer seu horário de refeição. Show de bola. Ou parou na usina lá. E parou a operação, ele pode estar fazendo seu descanso aqui mesmo dentro da cabine. Show de bola, hein, Edson? Temos os maleiros aqui atrás do banco. Ok? Ele tem um acesso por dentro. Para condicionar seus pertences. Legal. Temos esse porta-objeto e esse maleiro aqui atrás, aqui que é de ferramental. Bacana. Atrás do condutor. Show de bola. E as teclas do bloqueio? Vamos ver. O bloqueio está aqui. Ah, estava escondidinho aqui, ó. Primeiro bloqueio, pessoal. Aqui é o longitudinal inter-aixos e o bloqueio transversal, certo? Que é o segundo estágio, tá bom? Show de bola, hein, Edson? Bacana, hein, cara? E aqui o setor verde vai até 1.500, mais ou menos, ali. É, de 1.000 a 1.500, né? 1.000 a 1.500. Ah, bacana. O setor amarelo ali, para a utilização do freio motor. O freio motor top brake. Esse caminhão tem retarder? É opcional ou não? É opcional. Opcional retarder, né? Continua com o Void 115HV, né? Isso mesmo. Legal. O retrovisor frontal de rampa ali, e nós temos o lateral, de aproximação, né? Isso mesmo. Que bacana, cara. E as palhetas já é propositalmente feita na posição vertical para evitar a poeira, a acumula de poeira, né? Acúmula de poeira, aí. Evitando o risco do para-brisa e desgaste da palheta do limpador. Que bacana, hein, Edson? Show de bola. E aí, Edson, o que você acha, assim, na operação? Você me disse que eles reduziram um pouco a potência, né? 400 e...? 495 cavalos para entrar na legislação. Na legislação. 6 aí, atingir as normas de emissão de gases. Mas manteve o torque. Mas manteve o torque de 2.400 Nm. Porque faz a diferença mesmo o torque, né? É o torque que a gente trabalha com. A gente usa mais, né? Justamente. A 1.100 RPM ainda? 1.100 RPM. Que bacana. Agora, pessoal, a gente... Ó, o módulo de controle da porta do motorista. Onde você tem os comandos de travamento das portas. Levantar os vidros do motorista e do passageiro. Controle dos retrovisores. E a função termostato aqui, né? Justamente. Para aquecer quando tiver chover. A gente vai descer aqui, ó. Olha a chave. Também tem uma chave aqui, ó. Presencial. Chave presencial. Isso. Show de bola. E basta ela estar aqui dentro do habitáculo aqui do condutor. Dá a partir da start-stop. Não precisa dela estar próximo do botão. Não precisa estar próximo? Não. Sendo qualquer compartimento aqui dentro. Estando dentro do caminhão... Ela pega. Ela pega. A partir do momento que você esteja do lado de fora, ela já não funciona mais. Vamos lá pra fora? Fora lá. Pessoal, a gente vai descer aqui. Lembrando que pra descer do caminhão, sempre com três pontos de apoio. Pneu 295, 80, aro 22,5. Aqui tá meio... O Edson tava me mostrando o protetor aqui, ó. Dá a chave geral, né, Edson? Isso. Daqui a pouco eu trouxe o assento de customização da Mercedes-Benz. Faz esses acessórios com os caminhões, ok? Protetor de chave geral, pra evitar que alguma carga de esprenda ou embata aqui pra quebrar. Protetor. Protetor da tampa do tanque. De tampa do tanque. Tanto de combustível quanto a do Arla. Do Arla também. Do Arla também. Escape vertical com a... Escape vertical com manta térmica. Manta térmica. Manta térmica também. Isso é feito com o centro de customização da Mercedes-Benz. Pôr de bola. Rampa de quinta roda. Rampa de quinta roda. Tá. E aqui a gente não vê no Kiticana, mas ele vem também. Kiticana. Kiticana também, ela é a unha. Com abrigo de borracha aqui. Para lama. Ok? Legal. Para evitar que quebre o paralama comum e ao mesmo tempo em filtro é madeira ou palha de cana no rodado. Show de bola. Pô, Edson, aqui os diferenciais, né? HD7, HL7. Continua os mesmos. Continua os mesmos, né? Continua os mesmos. Você falou pra mim das três, das três bangueiras de ar, né? Justamente. A terceira linha agora vem de série. Terceira linha de série. Ok. O show estacionário do caminhão. O show estacionário já puxa. O show estacionário já puxa. O caminhão atria automaticamente conjunto. Conjunto todo. Vamos dar uma voltinha aqui, Edson. Só pra nós. Protetores, né? Dos faróis. 33,51. Protetor. Os protetores do faróis aqui, ó. É de série, tá ok? De série. Esse conjunto óptico. O LED é opcional. Esse aqui é opcional. O traseiro ainda é de série. É de série. Bacana, Edson. Tá bem alto. Tá bem alto. Tem um amplo ângulo de entrada, né? Sabia que eu tô rebendo, né? Passar por trás aqui pra não atrapalhar a turma. É, Rui. O pulo do gato é o sistema de pós-tratamento. Pós-tratamento. Ô Edson, quais são os sistemas que estão presentes hoje aqui? SCR? É o SCR. O EGR não está presente. Só o SCR. Só o SCR. Rapaz... Então não tem EGR. Não tem EGR. Meu Deus, que bacana, cara. Show de bola. E é isso aí. Edson, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Espanha da gente. Valeu mesmo. Estamos juntos. Cara, gente finíssima. Você sempre disposto a ajudar a gente aí. O que é isso? O excelente instrutor. Eu que agradeço recebê-lo aqui no stand aqui. A honra é toda nossa. A honra é toda minha. Um abraço, pessoal. Um abraço, irmão. Obrigadão. Pessoal, se inscreva no canal. Deixa o like, o joinha. E é isso aí. Aquele stand da Mercedes-Benz. Anderson Ventas da Ecotrain. Até o próximo vídeo.